E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar mais um episódio do meu jogo do Cruzeiro Kings 2 com a Dinastia Isaurus e da última vez, vocês se lembram aqui, que o Imperador Kalinicos, o jovem Imperador Kalinicos, ainda 23 anos, mas já conhecido como o Grande, gostou de conquistar, conquistei algumas terras aqui, principalmente dos muçulmanos aqui, que eu aproveitei da revolta deles pra tomar essas três terras aqui na Quitânia e foi basicamente isso, ele conquistou bastante. Os vassalos ainda estão um pouquinho nervosos comigo por causa das tropas deles que eu chamei pra conquista, mas tudo bem, com o tempo a gente vai equilibrando isso. E vamos ver o que mais que eu posso fazer hoje, o que mais que eu posso conquistar hoje. Eu posso usurpar dois títulos que eu não tenho certeza se eu quero, e eu tava vendo aqui antes do jogo entrar, que aparece aqui na tela inicial, na hora de você dar o play aos vassalos, eu não lembro que eu tinha visto isso, que o Despota e Noquentes da Bavária mudou, o Despota da Bavária. Ó, ele morreu agora, fez um mês, eu não tinha visto o Traianos. Então eu já vou ver se eu faço um... um Noaggression Pacto, eu já tenho? Será um pacto de Noaggressão com ele? Vamos ver, ó. Revolt Tire, eu... Eu não tenho não. Ou eu tenho? Deixa eu ver. Osteel, osteel, osteel... Não, eu não tenho não, não tá aparecendo pra eu fazer, mas você vê no... deixa eu ver. All are imprisoned, transfer vessel rejects. É. É, exatamente, eu não tenho. Eu não tenho, mas tá bom. Vamos esperar ele crescer, e aí o vídeo que eu faço... Mudou o Despota da Bavária. Mudou. Opa, e agora estão aparecendo mais facções? As facções estavam tão controladas. Vamos ver quem que eu posso prender. Porque o vassalo não fica nervoso se eu chamo tropa pra rebelião. Pra combater rebelião, melhor dizendo. Então eu posso prender o Eugênios do Azerbaijão. Deixa eu ver, a Duquesa Teucariste de Alvern. A Imperatriz de Viana. E a Rainha Cláudia. Ó, vamos ver se algum deles é esse tal desse Eugênios aí. Eugênios do Azerbaijão. É esse cara aqui mesmo. Ah, mas eu já não tinha desencorajado ele das facções? Ah, não, eu tava tentando tirá-lo das facções. É, mas eu posso prender ele. Discouraged. Ele não tá ainda. É que o seu Azerbaijão rebela, cara. É uma revolta grande. Então, melhor tentar tirar ele. E aí eu vejo os outros aqui, ó. Queen Claudia de Butcher. E a Duquesa Teucariste de Alvern. Não é essa. Alvern. Ah, eu posso prender ela sim. Essa já é mais de boa. Essa já é um Ducado bem mais tranquilo. E eu vou tentar fazer esse aprisionamento. Vamos lá. Imprison. 52%. Revolto. Então, tudo bem. Poderia prender de qualquer forma mesmo. E eu vou ter um problema menos. Porque até o Eucariste revoltou aqui. Vamos lá. Pega as tropas de Provence. Pega as tropas da França. As da Itália. Calma aí, deixa eu chamar. As da Itália. As da Itália. E as da Sicília. E manda para combater essa revolta aqui de Alvern. Porque eu não estou afim de ficar tolerando o vassalo revoltoso não. Que fica revoltoso assim, né? Que fica conspirando contra o Imperador. Calma aí. Cadê a Aquitânia? Aquitânia não. A Austrália. Chama Dijon também. Dijon. Não quer vir? Tá bom. Não tem problema. Ela tem algum aliado? Não, não tinha nenhum aliado. Ela só tem alguns pactos de não agressão aí. Vambora. Ah, 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 ah. Eu rio. Eu rio de você. Rio de você, Teucariste. 1.456 só. Peraí, fica, fica, fica. Deixa ele vir aqui para Provence. Provence. E a gente se une. Mais para frente. Vamos lá. Eu já quero que vocês apareçam aqui para ser Cabo Urbom. e por enquanto é isso. Ser Cabo Urbom. Aí, ó. Vixe, 11k. Beleza. Perfeito. Vamos lá. Agora marcha. Eu meio que exagero, mas é para mostrar a força que o Império Romano tem. Você quer Autoridade de Coroa Média? Isso é interessante, Silvestro. Interessante. Pode ser. Pode ser. Eu aprovo. Apesar que o reino da etapa, digamos que ele é meu, né? Faça essa mudança aí. Ele é meu porque eu costumo dar ele para os meus ancestrais, não. Para os meus descendentes, né? Dar para os ancestrais é meio difícil. Um reino, mas enfim. Entre em Alverda. Ó. Já era isso aqui. Aí, aí. Angulem. Condado de Angulem. Eu dei. Por quê? Ele morreu? Ele morreu? Eu acabei de dar os condados para ele. Acabei. Acabei de fazer isso, cara. Ai, ai, ai. Ele morreu de quê? Câncer. Não, Imperador Ander. Não, Imperador Ander é essa. Ah, dá. Eu estava olhando a história do... Estava olhando a história do Império Romano. Não do condado. Calma aí. É do... Do condado de Angulem, que eu tenho que olhar a história aqui, ó. Ok. Agora sim. Ele morreu de quê? Sobre circunstâncias suspeitas. Mataram ele. Da rasa... Da casa Apocalos. Que morreu com ele. É. Arrasa Apocal... Arrasa. O que eu tenho aí? A casa Apocalos morreu com ele. Tá bom. Vamos entregar para outra pessoa. Ele não sobreviveu às intrigas da corte? Simeon. Meu cortesão. Quem mais? Temos a... Acho que só. É, não tem muita gente, não. Ó, tem o Diógenes, que é o meu Místicos. Muito bom Místicos. Ah, não. Ele é o Nucro. Ele não pode herdar. Quem pode... Ah... Ser... É o Simeon mesmo. Esse pode. Da casa... Ah, ele é Lowborn? Não será mais Lowborn, Simeon. Não será mais Lowborn. Ó, toma para você aqui, ó. O condado de Angolan. Toma. Com todos os títulos que tem abaixo. É seu, é seu. É seu. Totalmente seu. Isso, garoto. E... Eu quero que você tenha também... O condado de Ajin aqui, ó. A casa Mandromenos. Uma nova casa que surgiu. Ajin, Ajin. Pronto. E Perigold. Eu mantenho para a Mir. Ô, maravilha. Tá aí. Tá aí. Toma. Você é meu comandante? Um vassalo leal? Será um vassalo leal? Ou era meu comandante? Eu não sei. Ele é ainda? Ele é... Ele é. Ainda é. Vamos lá. A diferença é que agora ele tem um título. Boa. E aí o que eu vou fazer? Vamos conquistar isso aqui logo, porque essa revolta não vai durar, né? Cai 16 cada 12 dias? É... Se pera a moral baixar um pouquinho, a gente ataca. O que que eu herdei de novo? Ah, não. Condado de Pressburg. Onde é que é isso, gente? Meu Deus do céu. Esse condado é para ser meu. Ele pertence a Dejur de onde? Da Pannonia, que não é meu reino. É... Vamos fazer o seguinte. Entrega para algum cidade. Deixa eu ver. Bispado. Entrega para o Bispo. Pronto. Ele é lowborn. Entrega. Entrega para o Bispo. Aqui, ó. Pressburg. Toma. Revoltário. Grandinandário. Vai. Pressburg. Isso. Aí, eu vou ganhar mais 50 de piedade. Ah, mas beleza. Toma. Toma. Toma, toma, toma. Toma. É seu. É seu. Fique com você. Nessa região de fronteira. Vamos lá. Cai mais uns dois aí. Passa mais uns. Deixa da Janeiro que eu ataco. O que que é isso? Você quer casar a minha cortesã? A ex-mulher do David de Pressburg. Que está comigo. Com... Ah, você quer se casar com ela? Ah, fica à vontade, senhor. Fica à vontade, senhor rei da Itaga. Casa com ela aí. Vai lá. Beleza, ataca. Pronto, pronto. 100%. Fechou. Prendi a Teucariste. Acabou, acabou, acabou. Maravilha. Maravilha. Um vassalo revoltoso a menos. E eu acho que não dá para eu prender mais ninguém. Ninguém. Dá, né? Mas, enfim. Só o Duque do Azerbaijão que eu não quero. Para ele ver que eu não quero trita tão grande assim lá. Oh, mas está muito. Gente, está muito. Perdi? É que ele sai com muita pouca moral. Ah, não. Aqui é reino da Itaga, né, mano? Aqui é reino da Itaga. Vamos ver. Perdi. Calma, deixa... Deixa eu recuperar um pouquinho. Ah, eu fiz besteira. Vai, levanta isso aqui. Pronto. Deixa que o rei da Itaga lide com isso. Opa, jihad pela Arábia. Ei, desgraçado. Califa Halil. Sultão do Iraque. Oh, filho. Você está de zoeira com a minha cara, né? Outra jihad. Outra jihad. Esse desgraçadinho só tem três vassalos. Tá bom. Vamos lá, descer o cacete nele. Vem cá. Chama ele. Chama. Chama o rei de Jerusalém. Chama o rei do Egito. Chama o duque de Épero, que tem terra aqui. Apesar que ele está preso, mas e daí? Ele tem terra aberta. Chama o Sirius. Chama quem mais? Chama os africanos. Do reino da África. Isso tudo interessa a vocês. E vamos ver se vão entrar mais nas jihadis ou não. Porque senão é fácil bater nele. É fácil. Esses muçulmanos querendo reconquistar as terras perdidas do Império Bizantino. Mas não vão mesmo. Não vão mesmo. Não vão mesmo. Vamos lá. Não entrou ninguém ainda. Boa, boa. Mais um talento militar chamado Filipos. Bom, bom. Venha para minhas terras. Cara, mais uma jihadis. Não, não pode. Eu posso abrir os portões. Calma aí. Eu estou em seclusão na minha corte. Não, não posso abrir os portões. A doença ainda está assolando Constantinopla. É muita doença que tem. Cara, o nível de doença é demais nessa DLC. Nessa The Reapers do. É muita doença. Muita doença. Enfim, vamos defender o reino. Eu acho que vai ser bom isso aqui. Porque os vassalos ficam felizes comigo. Talvez eles até podem sair das facções. Se... Se... Se alguma coisa... Ah! Outra mãe... Morreu. Carinico II da Bulgária morreu. E agora, José? E agora? Espera aí. A Panônia não. A Panônia pertence à Sérvia, né? Cron de Moésia. Cronói. Cron de não, né? Cronói. Tem Serdica. Tem Moésia, que não é muito bem. Tem Nicópolis. O carinha de Nicópolis me odeia. Então, talvez o carinha de Serdica, ou Serdica, seria a melhor opção. Que é o filho do ex-rei. Então, vamos lá. Vamos dar o vice-reino da Bulgária pra ele. E manter o status quo. Aqui, ó. Beleza. Beleza. Toma. O vice-reino. Ele é muito novo. Acho que ele vai sobreviver ao meu imperador há alguns anos. Talvez, né? A gente não pode ter certeza. Porque eles têm uns 10 anos de diferença, mais ou menos. Mas vamos ver. Timóteos, da África. Recolhe taxa aqui na... Em Pavia. Oh! Pavia é minha. É verdade. Não é do rei da Itália. Eu esqueço desse pequeno detalhe. Vamos vir aqui. Pra eu tentar bater nesse saqueador. Eles já saquearam. Eles vão saquear meu castelo. Em Pavia. Tudo bem que eu não moro aqui. Que é a residência dos reis da Itália. Mas... Né? É terra minha. Eu vou tentar coletar imposto nela. Ei, perdi. Ah! Foi saqueado. Oh, não. Oh, não. Três anos. Pra reconstruir. Espera um pouco. Simeon. Eudóxios. E Eidenaios. Pra cima deles. Bata nesses saqueadores. Beleza. Deixa eu ver se tem alguém mais dentro na jihad. Não. Parece que é uma jihad sem muito efeito. Declarada por mais um chefe louco. Contra o imperador romano. Olha só. É isso que ele tem? Não tem mais nada? Eu não tô vendo mais nenhuma terra. Nada, nada, nada. Que chefe louco, cara. Que chefe louco. Vamos lá. Vamos bater neles. Aí, ganhei. De novo. Ah! Ah, o Eudóxios morreu. Ah, ele tinha acabado de chegar na minha curte. Ou não? Ah, não, não, não. Ele tinha a cidade de Bernanke aqui. Tá bom. Perdi um comandante. Beleza. O que eu posso fazer? Nomear um novo, né? Fazer o quê? E Ionicos. O barão de Raidestos. Vai ser você mesmo. Falar nisso, você é um bom comandante, hein? Barão de Raidestos. 23. Brownie. Tá bom. Vamos. O que é isso? Ah, o sultanato aqui, ó. Tá vindo cortesão para as minhas terras, hein? Tá legal isso aqui. Walder, quem que é esse cara? Não sei. Sei que ele é viking. Saquei minhas terras. A gente executa. É viking não, né? É germânico, pagão. Não sei se é viking, mas é saqueador. Tá descendo para onde? Para a Verona. Então vamos descer para a Verona. Também. Aí, beleza. Acabei com eles. Vamos tentar acabar com esses saqueadores aqui em Treviso. E deixa quieto. Porque não dá, né? Ó, 1400 os caras tem aqui. Ixi, eu tô perdendo demais. Nossa, só 13k. Ah, tem 12 aqui. Ah, vai ser fácil. Vai ser fácil, vai ser fácil. 972. O Canelíquo já tá conseguindo deixar o Império bem estável, inclusive. Mais um dia? Vambora. Ataca. Ataca. Opa. Calma. O que aconteceu? Bodic, quem que é ele? Deve ser mais um líder. Ele é sacção, pagão. Tá. Executa. Executa que ele tá acabando com as minhas terras aqui, ó. Deve ser dessa batalha aqui que eu venci. Vamos perseguir-los nos Alps italianos. Até que não sobre mais nada. 85%. Da hora. Ocupei. Agora só falta eu bater neles. E por onde que eu vou passar? A Bicine, ó. 21k, 18k. 17k. 26k. Vamos passar por aqui. Isso. Vamos passar por aqui. Vai. Vai, anda. Bate nesse jirradeiro aí. Esse jirradeiro de segunda mão. Quem que eu prendi? Uita. Ah, mais um? Pronto. Vai, Render. E? Render. Ah, isso aí. Aceita. Aceita a rendição. Ah, muito fácil. Oh, você é o irresponsável mesmo. Você é o irresponsável mesmo. Mas muito irresponsável. Ah, vamos. Lógico. Um grande triunfo. Pra ser conhecido como grande. Pô. Lógico que sim. Mais ainda como grande, né? Porque ele já é o grande. Vai, bate nesse cara aqui. Isso. Isso. Os vassalos estão impressionados novamente. Ah, impressiona todos os vassalos. É incrível. Esse imperador. Tá sendo muito bom. Desde ele é um quarto, nós não tínhamos o imperador desse. Deixa eu ver. Rivalry between... Ah, acaba a nossa rivalidade? Entre eu e o Sérgio II da Sérvia? Eu acho bom. Eu acho bom. Eu acho bom. Vamos parar de ser rival. Vamos ser amigos agora. Pronto. Ah, acabou a rivalidade. Acabou a rivalidade entre eu e o Déspota da Sérvia. Nós não somos mais rivais. Isso não significa que nós sejamos amiguinhos. Mas rivais nós não somos mais, né? Isso é bom. Vai lá, vai lá. Ah, não. De novo não. Ai, ai, ai. Tá bom. Voltamos a ser rivais. Pera aí. Deixa eu dar uma olhada nessas plots. 162%. Ah, eu vou tirar a escala do caminho. Eu vou tirar. Você não vai ficar no trono da Sérvia por muito mais tempo. Não vai. Ela tá presa por quem? Ele prendeu a mulher dele. E cegou ainda. Olha só. Não, tá aí. Justificativo pra prender ele. Tá aí. Ah, ele é gay. Aqui, ó. Homosexual. Ah, tá. É, não vai durar muito tempo. E é cruel também, né? Assim como ela era cruel. Deve ter sido uma briga. Rapaz do céu. Pra ele ter feito isso, deve ter sido uma briga. Uma briga. Enfim. Vamos ver o que vai virar. Quem é o herdeiro dele? O herdeiro é a irmã. É a filha. Ele tem uma filha com ela. A princesa Anastasia. Olha só. Enfim. Cadê os meus carinhas? Eles estão aqui, né? Tá. Chega logo. Onde você tem que chegar? Deixa eu acabar com essa... Ganhei mais um de Stewardship. Isso é ótimo. Boa, boa. Aí, acabou. Acabou, acabou. Vamos. Debandar. Livrei da Itália das invasões. É... Das invasões. O que que tá ocupando aqui? Não tenho ver com ninguém. Acho que é o rei do Egito. Ah, eles estão atacando os Warhabids. Isso. Isso. Vamos ver se a gente envenena meu rival. Isso aí. Fica aqui, fica aqui. Aí, ó. Não, eu não tenho nada a ver com essa guerra. Enfim. Debanda. Debanda vocês. Vocês vão pra onde quiserem depois. Isso. E você tá atacando os Warhabids ou os Agamids? Não, é o rei de Saana mesmo. Você tá engarrando com quem, fião? Deixa eu ver. Tabar. Não, com ninguém. Enfim. É. Ah, alguma coisa tá acontecendo aí. Eu não vou perder território por causa disso. Ah, o que? Opa. Mano. O que deu nesses caras? É isso que é querer desafiar a autoridade do Império. Olha só quem me atacou. Powers me atacou. O rei de Powers. Olha só esse desgraçadinho aqui. Meu Deus do céu. O cara deve ter um bandinho de 50 de guarda pessoal que ele chama de exército. E vai querer invadir o meu... O Império Romano. Cê é louco. Vamos lá. E aí eu nem vou... Vai. Chama os caras. Chama. Não, Dinantos aqui eu já chamei, né? A gente já vai invadir lá. Vamos entrar na Bretanha. Vamos punir esse maldito aí que... Que acha que é alguma coisa. Aqui eu não posso colocar, inclusive. Aqui eu posso. Entra. Eu precisaria de mais navios. Caramba, o rei da França tem tão pouco navio assim. É, parece que está em falta os navios mesmo. Vamos lá. Aí, 91 navios. Já dá. Eu nem vou precisar de muito para bater nesse rei de Powers, não. Vem. Esse cara, o rei da França eu já chamei. Esses reis aqui, o rei da Austrália eu já chamei. Porque ele também não vai ter condição de entrar em lugar nenhum. Tá, vem aqui, ó. Beleza. Tá, vai. Vai que já está bom. Isso daí já dá conta para bater nesse carinha já. Não precisa despender tantos recursos... Não. Não precisa despender tantos recursos assim para... Eliminar essa ameaça. Será que eu posso chamar isso de ameaça? Gente, isso é uma coceira. Coceira. Sabe quando coça até o pé? É o que está acontecendo aqui. Você dá aquela coçadinha e pronto. Acabou. Não era em pé. Coceira no pé de vez em quando. Espanha. Coceira no braço mesmo. Coçou. Pronto. Acabou. É isso. Deixa eu ver. Ninguém mandou você voltar a ser meu rival. Ninguém mandou você voltar a ser meu rival. Olha só. Ele tinha casado com mais Auros. A filha do príncipe Alexos da Bulgária. Tinha. Tinha. Acabei com as suas ambições. E a outra mulher? Eudóxia. Ah, ela morreu. Ah, ele mandou queimar ela pouco antes dele morrer. Nossa. Nossa, eu fiz um favor para a humanidade. Fiz um favor para a humanidade. Isso aí. Acabou. Acabou. Já era. Agora a Sérvia tem uma rainha. Anastasia da Sérvia. E espero que ela seja uma rainha boa. Bem melhor que o pai foi. Prestando ou não prestando, ela era rival do imperador. Vai lá. O que é isso? Uzuki. Você é louco? Cagando. Você vai querer casar com a minha irmã? Com a minha irmã? Ah. Eu posso casar minha irmã com alguém? Não, não, não. Pera aí, pera aí, pera aí. Oh, irmãzinha. Pera aí. Arranjar uma aliança aqui. Você está falando a verdade? Que esse cara entrou em facção contra mim? Esse cara, o Baldrige da Britânia. Por favor. Olha o tamanzinho do reino dele. Por favor. Essas facções também são umas coceirinhas, viu? Ó. Dodger Lucas de Amalfi. Vamos ver se eu consigo casar ela com... Nem que seja com o irmão desse cara. Com alguém que esteja em facções, ó. Calistos, o Mutilador. Olha só. De Trebison. Duque de Trebison. O que é bem... Bem tranquilo do cara de Trebison, né? Vamos falar a verdade. Calistos, o Mutilador. Pera aí, vamos ver. Quem mais? Temos o Duque Focas. Temos o Strategos Pavlos. Já é casado? Já. Ele não tem filho, não tem nada. Tem esse Duque. O Duque de Cartley. Que é um ducado... Não é tão grande o ducado dele. Mas não é como se eu tivesse um ducado muito grande, né? Trinta e um anos. Esse daqui tem três. Então, não. Ah, não tem ninguém pra minha irmã casar, não. Duque Calistos. Vamos tentar forjar uma aliança com alguém. Com a Boêmia, por exemplo. Eles são pagãos? Não, são eslavos, é. Não dá muito certo. Inglaterra? Tentar forjar uma aliança com a Inglaterra? Não, eles são pagãos também. Ah, filha. Minha irmãzinha vai ficar pra titia. Eu não vou casá-la com ninguém, não. Ou eu tento casá-la com um vassalo grande. Por exemplo. Eu tento fomentar uma aliança com a Austrália. Com o futuro rei da Austrália. O que vai ser? Eu não tenho ideia quem vai ser. Cara, olha a idade deles. Eles já estão tudo velhos. Eletivo ou não? Seniority. Ixi. Tem que ver quem é o membro mais velho da dinastia deles. A dinastia de Bajiu. Que tem 21 membros. 21 membros sobreviventes. É bastante coisa. Ó. O Mathieu. Ele tem dois filhos aqui. Tem o Roger. Que tem um filho chamado Roger. Que tem outro filho chamado Gichal. Que tem um filho chamado Henry. Que tem o Rogon. Baldwin. Ih, rapaz. A dinastia deles é grande. A dinastia deles é grande. Enfim. Franz. Franz. Vamos ver se eu caso minha irmã com algum de vocês. 28 anos e casado. Os filhos deles não vão ser tão velhos assim pra se casar com minha irmã. Apesar que esse aqui não seria uma má opção. Mas. Esse é o herdeiro. Ele tem um filho de um ano. E outro de zero. É. Minha irmã vai ficar meio. Jogada pro lado, viu? Deixa eu ver a Burgundia aqui. Tem a Burgundia e a Bavária. A Burgundia eu já tenho um pacto de não agressão com ele. É. Eu já tenho. Então não. Tem a Bavária, né. É lógico. É. Eu posso casar ela com o déspota da Bavária. E aí a gente tem a aliança certinha. Vamos lá. Range Bethrothal. Olha da minha dinastia mesmo. Ó. Constantius. Hã? Eu quero te casar com a minha irmã. É. Ah. Agora sim. Inocentius. É. Beleza. Casa. Caso os dois aí já seja ligado a casa real novamente, ela não vai herdar nada mesmo. Ela tem uma claim forte. Opa. O filho deles vai ter uma claim fraca. Mas que bem. Não tem problema. Já passei por situações piores na Bavária. Bem piores. Aí. Casa. Fomenta essa aliança aí. O quê? Duque Focas compensa o fazendeiro. Ele é meu vassalo? Ele é o Duque de Arminiakon. Ahn. Vai. Aumenta a opinião dele. Eu pago. Eu pago. Deixa que a tua opinião aumente. Tá. Deixa eu ver. Nossa. Eu ganhei um tweet de ambicioso. Excelente. Kalinikos. Excelente. Vamos continuar. Esse tá sendo o vídeo que os idiotas tão me atacando. Só pode. Ó. Vem cá. Você não vai ter como embarcar. Vamos fazer o seguinte. Já embarca esse povo na Bretanha. Depois eu vou lá pegar os outros. Cara. Acho que eles não tem nem como transportar as tropas deles pra outro lugar. Ó. Pronto. Vem você aqui. A gente já vai. Um. Mayor Phillip. De Itain. Ele não é o Erede não. Até onde eu sei. Deixa eu ver. Possessed. Ah cara. Ele é nem meu vassalo direto. Ele é nem meu vassalo direto. O que você tá falando aí? Tá bom. Ele é o Erede. Opa. O meu Cataphract Training Ground foi conseguido. Nem lembrava que eu tinha mandado conseguir isso aí. Vamos lá. Ah 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 ah. Ó. Eu vou bater em powers agora. Eu espero. Ó. Simeon. Iocaninos. E Chiano. Chiano Italiane. Vamos lá. Rorgondo aos trazes do cara de Brabão. Beleza. Não tô nem aí pro que tá acontecendo. Beleza. Isso. Vai embora. Você acha que você vai me fazer cócega com esses 956? Você é louco. Você é louco se eu penso nisso. Vou fazer o seguinte. Não, não. Tá. Eu tô chegando com mais aqui. Eu bato neles com esses 2 mil. Não tem problema. Pronto. Quanto que é o suplar dessa região? 11. Aí por que eu tô perdendo? Ah. Porque eu tô longe da linha de suprimentos, né? Bem longe. Vamos falar a verdade. Hoje é dia, viu? Hoje é dia. Revolta pra liberar a casária. Tá bom. Deixa eu ver a gente ver isso. Eu quero bater nesse carinha aqui primeiro. Aê. Aê. Esse carinha. Tá bom. Vamos dar um ransom nele. 10 de ouro. Retorna. Retorna que ele não tem culpa que o rei dele é louco. Não tem a mínima culpa que o rei dele é louco. Você vem aqui. Pra gente ficar mais perto. Pra hora de eu embarcar pro Império Romano de novo. E vamos ver onde que tá tendo essa revolta contra mim. Casária. Eu me confundo com o nome dessas regiões aqui. De várias... Aqui, ó. É aqui. Liberação da Casária. Tá bom. Chama aqui. Os caras. Chama aqui. Chama. Isso. Chama. Chama. É, esse lado da asa menor é complicadinho pra mim. Vamos lá. Chama. Chama todo mundo. Junta todo mundo aqui. Depois a gente vê o que a gente faz. Isso. E... Vamos pra onde? Legal. Me pagou. Beleza. 96%. Já era, né? Para a verdade. Já era. Você foi aniquilado que nem um... Meu Deus do céu. Isso não é nem cócega, gente. Isso não é nem cócega. Você devia estar envergonhado do que você fez a sua nação passar. O seu reino. Enfim. Quando eu debandar esses caras, eu já encerro o vídeo hoje. Já deu. Deu. Deu, 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 deu. E aí, beleza. Uma vez que essa revolta acabar, eu já vou ver se eu consigo retornar as conquistas. Deixa eu só ver se a praga aqui passou. Passou. Parece que passou. Passou. Abre os portões que eu já fiquei com os portões fechados por muito tempo. Isso. Beleza. E é isso aí, pessoal. Vou encerrando o vídeo por aqui. Hoje, infelizmente, não deu pra conquistar nada. Mas, nos próximos, eu já vou ver se eu conquisto alguma coisa. Nem que seja pra atacar a Saxônia novamente. Esse rei que eu... Eu tenho entrega com ele. Ah, eu chamei tropas. Não dá pra eu chamar. Mas não tem, não. Não tem entrega com ele, não. E... Conquistar pelo menos alguma coisa a mais. Ou, então, atacar os Agamides aqui. Continuar essa reconquista do Ocidente. Porque o Oriente já tá muito, muito, muito em minhas mãos. É isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, cliquem no gostei. Se não gostaram, sem problemas, cliquem no gostei. Mas se gostaram, mais ainda, adicionem os favoritos. E também se inscrevam no canal. É isso aí. Espero que tenham gostado mesmo do vídeo. E até a próxima. Falou.